Essa aqui é a avenida Edilberto Veiga Jardim, que fica no setor Rosa dos Ventos em Aparecida de Goiânia. A avenida é asfaltada, mas quando os carros passam, levantam um poeirão danado. Olha quando esse caminhão tá passando aí pra você ver como é que fica. A poeira é levantada aqui na rua. Mas a pergunta é, por que que tem poeira numa avenida que é asfaltada? Asfaltaram somente a avenida principal do setor, que é essa avenida onde nós estamos, mas a avenida fica numa parte mais baixa em relação às outras ruas. Todas as ruas do setor são assim ó, de terra. Toda vez que chove, a enxurrada traz a terra da parte alta aqui para a avenida. Resultado é o que a gente vê aqui ó, muita poeira nessa época. O Ademar que mora aqui no setor há quanto tempo, Ademar? Tem 22 anos que eu sofro com essa poeira aqui. A gente tá vendo aqui, olha lá, a moto tá passando, olha ali Kleber, é sempre assim? É sempre assim, é direto. Quando não é poeira, é lama. Aqui é desse jeito. Até uma moto que passa, levanta poeira? Tem uma galinha que se correr aqui, o pó cobre. É o tempo, a lama quando vem aqui ó, falta invadir a casa dos outros aqui. Você mora aqui em frente? Eu moro aqui em frente nessa casa aqui. Esse vizinho aqui ó, esse vizinho aqui é todo o tempo todo lavando essa calçada dele aqui ó, quando chove ó. É desse jeito. Aí o que acontece? Tem inclusive um vídeo que o Ademar mandou pra gente. A gente vai ver um vídeo logo após uma chuva que mostra a avenida tomada por lama. E o que o máximo que a prefeitura faz é mandar uma máquina pra tirar a lama da avenida. Quando manda, quando manda aí tira a lama e fica desse jeito aí, assim. E se não tira a poeira, a lama... Olha ali ó, tá vindo um outro carro ali ó, é sempre assim, olha que já tá seco né? Já tá seco. Isso aqui, enquanto não caba, os carros não levantar essa poeira todinha, não caba. A poeira vai ser isso aí o tempo todinho. Olha aí ó, por essa imagem a gente tá vendo, inclusive uma máquina da prefeitura, tá passando aqui na avenida, raspando a lama que foi trazida pela última chuva. Então todas as ruas da parte alta, a lama vem descendo e vem parar aqui. Tudo para aqui, vem tudo pra cá. Eu acho que não precisava nem se passar a patroa lá, porque fica pior. Porque quando não passa, fica durinha e chove, aí não vem essa lama toda pra cá. Mas quando eles passam a patroa, que rapa, vira só isso aí. Quando chove, invade tudo pra cá, esse lado de cá. E a gente vê que a situação, quando chega esse período agora que hoje tá seco, é o poeirão. Quando chove, é a lama. É a lama, é desse jeito. Tem 22 anos que a população daqui desse bairro sofre com isso aqui. E você mora bem em frente aqui? Eu moro bem em frente aqui nessa casa aqui. E aí é a poeira direto? É direto, direto assim. Inclusive tem essa rua aqui, quando o vento bate aqui, que a poeira levanta, vai tudo lá pra casa. Ela vai assim, sobe, bate no muro, subiu, aí cai lá direto dentro do quintal. A solução então é asfaltar as ruas de cima? Asfaltar, não tem outra solução. Esse setor já tem mais de 50 anos e não tem nenhum benefício de nada, não tem água tratada, não tem esgoto, não tem asfalto. Isso aqui praticamente não pode dizer que tem asfalto no setor, né? Só a principal, só a linha do ônibus. Só a linha do ônibus, só porque é a linha do ônibus, senão nem isso tinha. Olha aqui, a poeira levantada pelos carros e motos. Olha como é que fica isso aqui. Aqui na porta dessa mercearia, olha aqui, a gente vê muita terra. Nesse outro cômodo comercial aqui do lado, olha aqui, a porta tomada aqui por poeira, os vidros também lá em cima. É a poeira levantada pelos carros que passam aqui na avenida. É a situação, inclusive nessa rua aqui, olha, quando a máquina vem, acaba jogando toda a terra, toda a lama para as ruas da parte baixa. E a gente vê isso aí, olha, quase que um atoleiro formado aqui do nosso lado esquerdo, quase que um atoleiro. Então a máquina, o máximo que eles fazem é jogar a lama para lá. O Leonardo tem essa mercearia aqui há quase dois anos e ele também sofre muito. Quando desce muita enxurrada lá da parte alta, isso aqui fica tomado por terra. Fica tudo tomado por terra e a lama vem mais ou menos nessa mediação aqui e para completar, quando os ônibus passam, né, joga lama para tudo quanto é lado aqui, nas paredes, nas verduras que fica aqui fora. Aí é até difícil manter a mercearia limpa. É complicado. A gente lava duas, três vezes por dia, mas nessa época de seca você não pode estar lavando direto, né. E aqui, isso aqui é o que sobrou da última chuva e olha que já passaram uma máquina aqui. Já, já passaram uma máquina aqui. Então assim, aí quando passa a máquina, vem esse poeirão louco aí. Então quando não é lama, é poeira. E aqui dentro da mercearia você pode limpar que continua sujo? Pode limpar. As mercadorias ficam parecendo mercadoria velha. Chega mercadoria nova, você põe dentro de 24 horas, está parecendo aquela coisa velha, antiga, que está já estocada. Aqui a gente vê as frutas e verduras. Mostra para a gente aqui, Leonardo. Então isso aqui você, é só, aqui é só limpar e está desse jeito. Limpa e está desse jeito. Olha lá, como é que está as cabuteias lá, olha lá. Olha aqui, olha aqui, Cleber, mostra aqui. Aqui, olha. Isso é poeira e não adianta limpar. Não adianta, você lava, lava, lava e com essa seca agora, se você jogar muita água, né. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, as abóboras aqui. Olha aí, olha, desse jeito fica parecendo mercadoria velha. Mercadoria velha, e chegou agora, terça-feira. E o ônibus passa, os carros passam, levanta o poeirão. Levanta tudo, levanta poeira. Se você chegasse um pouquinho mais cedo, você vê um acidente aqui, que aconteceu logo aqui. O motoqueiro bateu na traseira, visibilidade muito ruim. Porque são vários problemas aqui, né, porque essa avenida é muito movimentada, não tem sinalização nenhuma, né. Nenhuma, não tem um redutor de velocidade, um quebra-mola, alguma coisa. Olha aí, olha, e os veículos passam em alta velocidade, não tem nenhuma placa, não tem nenhum redutor de velocidade. Nada, nada, nada. Você vê caminhão, quando passa aqui, que é loucura, né. Passam correndo, perigoso acontecer um acidente, passar por cima de uma criança, e em consequência, está isso daí, o nosso setor, esse descaso. O Rosa dos Ventos, então, foi abandonado pelas autoridades de Aparecida. Foi, aí quando vem, eles trazem, jogam a terra aqui em cima aqui, vocês podem ver, tudo isso aqui é cozonado, terra tirada do asfalto, jogando aqui pra cima. Isso que o Leonardo tá falando, é isso aqui, ó, esse montão de terra aqui, isso aqui é a terra que estava na avenida e que foi jogada nesse terreno baldio. Exatamente, toda essa terra que você está vendo aqui não é caminhão que joga, é terra que desce lá de cima, a patrola pega e joga aqui em cima. Então, tudo isso aqui estava na avenida? Tudo isso aqui estava na avenida, não só de agora, né, mas vem acumulando aí, ó. O máximo que a prefeitura faz é tirar a terra da avenida e jogar aqui? Isso, só isso que eles fazem. E a solução está no asfalto das ruas da parte alta? Exatamente, seria o ideal pra nós aqui no setor. Agora o imposto chega? Ah, chega, esse daí vem direitinho, certinho, pontual, esse não falta. E nessa época com pouca água, e tem um detalhe, né, como não tem água tratada aqui no bairro, não pode nem desperdiçar água aqui, né? Aqui é cisterna, e cisterna nessa época seca, seca, mas que acaba tudo. Então até pra limpar a poeira aqui é complicado? É complicado. Olha lá, tá vindo um ônibus lá, ó, olha lá, Kleber, tá vindo um ônibus, é sempre assim? Sempre assim, dessa maneira que vocês estão vendo aí, ó. Olha, avenida asfaltada, olha o poeirão levantado pelo ônibus, e olha que agora ele reduziu um pouco a velocidade. Reduziu porque viu a reportagem, né? É isso daí, ó lá. Entendeu? Então, a gente fala, a gente brinca que é o único setor de aparecida que patrola asfalto. Em caso, no comércio, não adianta limpar que está sempre com poeira. Sempre com poeira. Meia hora você limpa, passa meia hora você passa, o dedo tá tudo empoeirado de novo. O Edmilson mora aqui no setor Rosa dos Ventos há nove anos, e você estava me contando que desce tanta lama da parte alta, que às vezes até os carros não tem como passar em algumas vias aqui. Não tem jeito nenhum. É passar só por cima do chão lá, para não passar no asfalto. Então, o asfalto aqui às vezes fica intransitável? Intransitável aí, como fica aí, ó, que foi a patrola que já tirou já, ó. A patrola já tirou tudo e o barro daqui, senão não passava a carro. Antes da patrola passar, isso aqui estava tudo coberto? Coberto de lama aí, lama, barro e tudo. Só passava por cima os carros lá, os carros pequenos. E a avenida, aqui é de Huberto Veiga Jardim, a única asfaltada do setor, ela acaba virando uma espécie de pista de corrida. Você vê nessas imagens aí a velocidade que as motos estão trafegando, os carros também passam em alta velocidade, né? Mas os problemas aqui vão além. E o senhor que é dono aqui da sorveteria, há quanto tempo aqui? Já faz um ano que eu estou nesse estabelecimento aqui, e sempre do mesmo jeito. Gente, não teve melhora nenhuma nesse tempo que eu estou aqui. Agora, quando chove ou quando faz sol, o senhor sofre do mesmo jeito aqui? Do mesmo jeito, quando dá chuva forte mesmo, que a água desce lá de cima, chega a entrar dentro da sorveteria. A dona patrocínia, ela estava até lavando a calçada aqui, primeiro explicando. A senhora está usando a água que lavou a roupa. A roupa, porque não tem água na cisterna. E tem que lavar o dia inteiro por causa da poeira? O dia todo, se não quiser ficar na sujeira. Porque a poeira aqui é demais. Demais, a minha área aqui está só a poeira. Eu estou vendo lá as cadeiras lá. Tudo cheio de poeira, não tem como você manter limpo. A gente pode mostrar lá? Pode. Vamos entrar aqui, Kleber, nessa casa. A poeira é tanta aqui, que ela está utilizando até a água que lavou a roupa. Olha como é que estão aqui as cadeiras. Olha aqui, olha aí, olha aí, cheia. Isso aqui tudo é poeira. Tudo poeira, do asfalto. Olha essa mesa aqui também, olha aí, olha aí. Dá para escrever. Pode escrever na mesa, que está cheio de poeira. Se a senhora tivesse que escrever alguma coisa para as autoridades, qual a palavra que a senhora colocaria ali? Para tomar conta do setor, né? Porque o setor está desdeixado. A Vera, que tem uma distribuidora aqui na avenida, ela estava dizendo para a gente que ela também sofre com a lama, com a terra que vem da parte alta aqui, Vera. Sofrimento. Toda vez que chove, invade a distribuidora, a casa lá dentro, de água. E sempre a poeira também, né? Depois fica a lama, a poeira, que nós não paramos. Só estou limpando todo dia, toda hora e não tem sossego. Aqui essa rua de cima, Kleber, mostra para a gente. É de terra, né? Quando chove, a terra desce aqui dessas ruas. Vem tudo parar aqui na avenida, onde tem o asfalto. A Vera até filmou aqui para a gente, Kleber, vamos mostrar no celular dela. Olha aqui, ó. Aqui é o dia. Vai contando para a gente aqui, o que é isso aqui, Vera? A enxurrada invadindo a calçada. E nós tirando para não invadir o comércio, porque muita água entrando. Essa água aqui está descendo daquela rua de cima ali. É, da rua de cima. Eu já chamei a prefeitura, chamei eles aqui para ver se eles fazem alguma coisa. Até agora, nenhuma decisão eles tomaram sobre isso aí. Essa muretinha que a gente vê aqui, essa é em frente à sua distribuidora? É, que nós fez para diminuir um pouco da água que entra. Porque entrava tudo aqui? Entrava água todinha para dentro. Agora, essa água, ela toma conta da rua aqui? Toma conta da rua inteira, o asfalto todo fica cheio de água aí. Agora, como é que é viver num poeirão desse? Eu acho que eu vejo a porta aqui atrás de você, está tomada pela poeira. É difícil. Se não for só a porta, né? As coisas dentro do comércio, fica toda hora tem que estar limpando. Está difícil demais a poeira aqui. Essa senhora que está aqui, ela estava me contando que ela sofre muito com os problemas provocados pela poeira. É muita alergia. Eu já quase morri com a tuberculosa. Aí eu não posso com poeira. É só eu pegar a poeira, eu fico rouca e empolo todinha, eu paro no hospital. Como é que é viver nesse poeirão aqui, então? Falo ter morrido. Falo ter morrido de poeira.